Fala, galera! DR18Gamber aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, no vídeo de hoje aqui, cara, pra tirar algumas dúvidas aí que toda a comunidade de PES está tendo. New Football Game Online Performance Test é alguma coisa do PES 22 ou não é? É apenas teste do servidor ou realmente não é? Nesse vídeo, vamos ver aqui coisas que fazem algumas pessoas da comunidade pensar que isso aqui é apenas um teste de servidor e faz outras pessoas acharem que isso aqui tem alguma coisa a ver com o servidor. Antes de mais nada, deixem nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre o assunto abordado nesse vídeo. Beleza? Então vamos pro vídeo. Primeiramente, nós vamos mostrar aqui pra vocês motivos pra acharmos que é apenas realmente um teste de servidor e motivos pra achar que tem algo do PES 22 aqui e depois, no final desse vídeo, eu dou a minha opinião. Beleza? Começando aqui, ó, sobre esse aviso que eles mandam aqui, né? Sobre o teste. Se você ir pro site que você é direcionado aqui, olha só o que tem nesse site, galera. Olhem só, galera. Você entrando no site que você é redirecionado, você apertando o triângulo, né? Eu traduzi o site aqui. Como vocês podem ver, nesse site tem aqui ensinando, ó, controle de toque de bola. Aí tem aqui, enquanto você dribla, você pode fazer vários toques na bola combinando o controle esquerdo e o botão R2. Quanto mais você pressiona o botão R2, mais rápido pode driblar. Além disso, se você inclinar levemente, apenas o manipulo esquerdo, no caso, deve ser o analógico. Esquerdo. Poderá controlar a bola com mais precisão. Tem vídeo e tudo, galera. Como vocês podem conferir aí, ó, vídeo ensinando o que você tem que fazer, ó. Tá, galera? Não vou deixar aqui pra eu não correr risco de eu mostrar, de eu tomar direitos autorais. Então, se realmente é apenas um teste de servidor, pra que que tem um tutorial aqui ensinando várias coisas, ó? Toque de corte, ó, combinar, carregando, mostrando aqui, ó. Tá vendo? Se você entrar nesse site, aparece isso, galera. Olhem só. Tá vendo? Vários tutoriais aqui, ó. PS4, ó. Xbox. Tá vendo? De todas as quatro plataformas que está disponível esse New Football Gaming aí, galera. Será que eles lançaram isso aqui pra você não ficar com dúvida nenhuma? Pra você aprender a driblar numa pré-alpha do jogo? Muitos chamam de pré-alpha. Outros chamam isso aqui de demo. Outros chamam isso aqui de beta. Tá, outros chamam isso aqui até de PES 22, tá? Pra mim é uma pré-alpha. Então, essa é a primeira dúvida. Se é apenas um teste de servidor, pra que esses tutoriais aqui? Então, a jogabilidade, vamos supor, os comandos vão ser esses na versão final do PES 2022? O que é que você acha? Esse é o primeiro tópico. E nesse mesmo aviso aqui, né? Voltamos aqui pra poder mostrar pra vocês o que muitas pessoas falam também. A ADR, você fala que é uma pré-alpha, que não é uma beta. Mas no aviso dele está beta. E realmente está aqui, ó. Sobre o teste beta aberto. É uma beta? É uma demo? É uma pré-alpha? Fica difícil, porque a Konami mesmo não sabe o que que é. Tá? Então, como o aviso deles aqui, ó. Essa beta, esse teste, seja o que for isso aqui, ó. É pra analisar a estabilidade e a qualidade da conexão dos servidores. Além do desempenho dos sistemas de organização da partida. Então, por esse aviso aqui da Konami, isso aqui é apenas pra analisar os servidores e a organização das partidas. Continuando. Observe que todos os elementos da jogabilidade, controle, equilíbrio do jogo, etc. E todos os visuais, no caso gráfico. Tudo está sujeito a alterações e muitos desses elementos serão melhorados futuramente. Dito isso, esperamos que essa pequena prévia satisfaça todos antes do lançamento oficial. Então, né, galera? Tudo está sujeito a alteração. Gameplay, gráfico e tudo mais nesse aviso aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro tópico que nós trouxemos aqui. Vamos pro segundo tópico. Nosso segundo tópico aqui é que tem um outro aviso aqui nesse game, né? Pesquisa do Online Performance Test. Estamos realizando uma pesquisa para os participantes do teste de desempenho online do novo jogo de futebol que estamos desenvolvendo. Você indo no site aqui tem uma pesquisa, galera. Olhem só o que tem nessa pesquisa. Você entrando aqui na pesquisa, né, a primeira coisa que tem para você escolher é a língua, né, que você fala aí, no caso, português, Brasil. Clicamos aqui. Tem algumas perguntas, né, qual é a sua idade e tal, ó. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou responder essas perguntas para poder mostrar para vocês o que tem nessa pesquisa. Vou responder aqui. Voltamos aqui e respondi essas primeiras perguntas aqui, tá, minha idade? Por enquanto aqui, só coisa mínima e vamos para o próximo. Aqui, galera. Pesquisa do Online, né? Performance Test. Avalie sua satisfação com os seguintes elementos da jogabilidade do PES 21 e do teste de desempenho online. Então, aqui, eles estão fazendo o teste de jogabilidade do PES 21 e do online dessa beta, pré-alfa, o que seja. Você vai responder aqui, ó, tempo de resposta ao controlar a bola, ó, PES 21 e do online, ó. Então, você tem que responder dos dois, mano. Ou eu estou enganado. Ou eu entendi errado. Então, você tem que responder aqui sobre o PES 21 e sobre esse online Performance Test. Para que que está perguntando o tempo de resposta ao controlar a bola desse online aqui, mano? Não é para testar apenas o servidor? Para que perguntar, ó, tempo de resposta ao passar variações do movimento do passe? Daqui. Para que perguntar facilidade do uso, sensação geral dos comandos de chute desse online test? Emoção e empolgação ao fazer um gol, satisfação e apreciação, apreciação com as mecânicas de ataque e de defesa desse online. Tempo de resposta ao defender. Reações realistas do goleiro, ó, tudo, mano. Tudo que tem aqui, mano, ó. Qualidade da conexão. Aí sim, aí sim, legal você perguntar do online e do PES 21. Tempo que leva para encontrar uma partida. Legal você perguntar desse online test e do PES 21. Esse novo jogo não é para testar apenas o modo online? Não é para testar o servidor, a organização de partidas online? Se é só para isso, não tem por que perguntar de jogabilidade desse online test. A sensação da atmosfera criada pela performance do pré-jogo? Ok. Também perguntar aqui desse online test. Diversão ao jogar partidas? Ok. Sensação à velocidade de uma partida? Ok. Perguntar as faltas marcadas? Para que perguntar se é apenas um teste online? Então, na minha humilde opinião, se é para averiguar apenas um teste online, tem muita pergunta aqui que não tem o motivo de fazer desse teste online. Concordo fazendo o PES 21. Agora, testar, você perguntar desse teste online, se é apenas um teste para você ver o servidor e a organização da partida, não tem motivo dessa pesquisa. Na minha humilde opinião, tá? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam sobre isso aqui. Então, você respondendo cada tópico daquele ali, você botando em avançar, você vai aqui para você digitar o seu nome de jogador, no caso a sua ID online, tá? Não mostrei as minhas respostas aí, porque com certeza ia chegar uma galera aí, ah, você está motivando a galera a responder as mesmas coisas que vocês. Então, o meu aí eu já respondi, você responde ali de coração, tudo que você acha bom no PES 21, o que você acha ruim no PES 21, o que você achou bom nesse online teste, o que você achou ruim, vai respondendo ali com calma para você poder expressar o que você realmente achou do PES 21 e o que você está achando desse online teste, beleza? Aí você vai aqui e coloca o seu nome de usuário, a sua ID e você desce aqui e coloca concluído, ok? Você colocando em ok, vai ter aqui o aviso deles, ó, agradecemos por responder todas as perguntas. Vamos analisar suas opiniões e faremos o possível para melhorar, para melhorar nossos produtos e serviços. Você vai e clica em concluído. E sempre bom lembrar para vocês, galera, esse período de teste desse online aqui, né, vai ficar até o dia 8 de julho, ok? Agora eu vou dar a minha opinião para vocês, tá? Como eu sempre gosto de falar, não sou o dono da razão. Deixem nos comentários aqui a sua opinião, o que você achou, o que você concorda de mim, o que você não concorda, o que você acha sobre esse assunto, beleza? Como a Konami avisa aqui, isso aqui é para nós considerarmos apenas o modo online, os servidores do jogo, a organização de partidas online, não é isso? Agora, o que deixa a gente com o pé atrás é porque a gente já conhece a Konami e sabe como ela funciona. Para poder testar o online, concordo que tem que ter um jogo, né, mano? Tem que ter um jogo. E eles colocaram aqui, para mim, um PES Mobile no console para a gente poder testar o modo online. Só que onde eu acho estranho? A Konami está 3 anos trabalhando nesse jogo. Não dava para ela ter mandado uma gameplay melhor, alguma coisa do que já seria o PES 22, se isso aqui realmente não for. Não dava para ela já ter mandado algo melhor, algo mais avançado. A Konami sempre mandou uma beta. Quando ela manda alguma coisa antes, ou é uma beta ou é uma demo. Nesse primeiro ano aqui, ela mandou uma pré-alpha. Falam que é uma pré-alpha, mas ela mesma aqui, sobre o teste beta aberto. Pode ser beta online. Como ela está 3 anos trabalhando nesse game, já dava para ela mandar uma coisa mais adiantada. Ao menos que ela esteja atrasada com o game. Ao menos isso. E fazendo isso que ela fez, ela deixou a comunidade preocupada. Porque realmente a gameplay, os gráficos estão muito ruins. Gráfico com certeza vai melhorar, tá galera? Isso aí eu tenho certeza, pelo menos para a nova geração de console. Se não tem nada a ver com a jogabilidade, com os comandos, com os controles. Por que que nesse site que você é direcionado aqui, eles estão te ensinando sobre os controles do jogo? Eles iam ter esse trabalho para você poder jogar do dia 24 de junho até 8 de julho? Sinceramente, eu acho isso muito estranho. Já falando um pouco sobre a pesquisa, eu particularmente achei estranho na pesquisa eles perguntarem sobre gameplay, sobre jogabilidade, dessa teste beta, dessa teste online. Se não vai ter nada disso, da jogabilidade, da gameplay, o porquê? Qual o motivo deles perguntarem sobre isso? Acho que deveria perguntar apenas sobre o teste online, né? Sobre o online desse teste online. Você concorda comigo? E todos nós ficamos com o pé atrás, quem é fã, quem sempre joga PES aí todo ano, porque nós sabemos como a Konami é. E sinceramente, pessoal da Konami, é lamentável se vocês fizerem aí 3 anos, né? 3 anos num game, fizeram aí o SISO Update do PES 20 no PES 21 para poder trabalhar nesse PES 22 e o PES vier ruim. Eu torço muito para que esse PES 22 venha o melhor de todos os tempos. Mas esse teste online aqui que vocês mandaram deixou a comunidade meio cabreira. Então, não deixe de deixar aqui nos comentários o que você achou sobre esse assunto, que eu quero muito saber. Não esquece de deixar seu like também, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais para mais pessoas aqui chegarem aqui nos comentários e darem a sua opinião. E por favor, dê sua opinião com educação. Se alguém for no seu comentário aí, dá a opinião dele com educação também. Trate com educação porque ninguém é dono da razão. Só que é muito estranho isso que a Konami fez nesse online beta, nessa pesquisa, nesse tutorial aí de como você jogar, de como você driblar e tudo mais. Então, se inscreva no canal. Se gostou do nosso vídeo de conteúdo, vai acompanhar e não quer perder nenhuma novidade no Mundo do PES. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Um abraço! Tchau, tchau, tchau.